ICN Esportes. Apoio em Nova Tech, Avenida Rosário Congro 809. Não é apenas o atletismo de Três Lagoas que vai representar Mato Grosso do Sul neste campeonato. Teremos outras modalidades. São dois jovens do Taekwondo, lá do meu amigo do mestre Celso. Você confere agora. Heloísa Ferreira de Souza, 17 anos, e Luiz Henrique, de 16, dois Três Lagoenses que irão participar do Dina Zid em abril no Macapá. Eles irão competir no Taekwondo. Os dois jovens estão treinando pesado, pois sabem da dificuldade que irão encontrar no maior torneio escolar do Brasil. Cara, eu achei uma grande oportunidade, né, estar representando o estado, tentando buscar o primeiro lugar no nacional e treinar bastante agora para correr atrás, né, no primeiro lugar. O fato é gratificante, né? Nunca imaginei, mas hoje em dia consegui. O Dina Zid é o maior evento esportivo do Brasil e reúne atletas dos quatro cantos do país. Além de ser uma excelente vitrine para esses jovens atletas, o Dina Zid garante o carimbo do passaporte para o mundial que acontece na França. Ambos os atletas irão competir no Kiorugu, que é a luta. Por isso, o mestre Celso tem cobrado o melhor dos dois jovens de Três Lagoas, pois sabem que no nacional a dificuldade é grande. E o título pode levar os atletas para a França. É resultado de um trabalho forte, né? A gente já vem trabalhando há um bom tempo, pegando eventos, eventos fortes, com lutas muito boas. E dessa vez conseguimos, graças a Deus, classificar dois atletas para o nacional do Ginasídez. O Ginasídez, para quem não sabe, é como se fosse uma Olimpíada. No meio escolar é uma Olimpíada. Pode se chamar de uma Olimpíada escolar. Então é um evento muito grande. E eles têm grande possibilidade de conseguir vaga para ir para a França. Estamos trabalhando duro para isso. Duro mesmo, não é mole, não. Três Lagoas realmente é um celeiro de novos atletas. A Heloísa e o Luiz Henrique são jovens promessas que vêm se despontando no Taekwondo. Mas o mestre Celso tem outro jovem talento. A Thaís Henrique, de apenas 12 anos, foi convidada para participar do Grande Slam de Taekwondo, em Fortaleza, agora em fevereiro. A Thaís vai participar desse evento na categoria Cadete, também no Kyurugu, que é a luta, e na modalidade Pumacê, que são formas de uma luta imaginária de defesa e ataque. Eu estou animada, eu quero dar meu máximo, espero dar meu máximo, e eu quero estar feliz com meus resultados também. O Taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. E os nossos jovens vão encarar uma pedreira, tanto no Dinas Yid, como no Grande Slam. Vai ser praticamente um dos eventos mais difíceis que eles vão estar participando. Não adianta pensar que chega lá e vai ser tranquilinho, que não vai não. Porque já foi selecionado os melhores dos estados e agora vai selecionar os melhores do país, para poder ir para o internacional. Então, é só fera, não tem ninguém lá de bobeira não. Todo mundo vai para ganhar. Tchau, tchau.